Fala aí pessoal, fala aí pessoal, bom dia pra vocês, eu tô aqui pra responder as perguntas, né? Na comunidade ontem, mais uma vez, eu abri um espaço lá pra que as pessoas mandassem perguntas, muita gente, centenas de pessoas mandaram, porque eu respondo 10 pela manhã aqui, tá? Então eu peguei 10 perguntas aleatoriamente lá, até dei uma olhada pra que sejam perguntas que tenham a ver muito com os assuntos que estão acontecendo com o Inter aí, e eu vou responder pra vocês. Vamos nessa! Te inscreve no canal, dá joinha, dá joinha agora, não deixa pro final do vídeo, e te inscreve aí que é muito importante, tá bom? Às 11, depois eu vou voltar com o Top 5 com todas as novidades do Inter, mas vamos responder agora, vamos lá. Primeira, do Pedro Teixeira, o Inter conseguirá comprar o Nacho sem se endividar muito? Claro que se endivida quando faz uma contratação cara, se endivida mais, mas é aquilo que eu falei pra vocês, o Internacional adquiriu, quando colocou as contas em dia nesse final de ano, depois de muito tempo, a capacidade de se endividar, o Internacional pode, aquela coisa que acontece na casa da gente, sabe quando tu quita todas as tuas dívidas e tu pensa assim, bom, agora eu vou comprar minha geladeira nova, aí tu vai lá e compra a tua geladeira nova em 12 vezes, tu te endividou, mas tu tinha limpado o chão antes de fazer alguma coisa, entendeu? É isso que o Internacional pode fazer contratando o Nath Fernandes. Segunda pergunta, do Colorado para sempre, Baldass, tu sabe se tem alguma notícia sobre o Guilherme Arana e se tem chance do Peglo ser titular? Vamos lá, Colorado para sempre, as duas questões. Sobre o Guilherme Arana, o Sevilla não está abrindo mão de vender o jogador, ele emprestou esse em 2019 para o Atalanta, mas agora ele quer vender e é 8 milhões de euros, aí eu acho muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Peglo pode ser titular? Pode, o Peglo vai receber as oportunidades do Campeonato Gaúcho, ele é um fenômeno, ele pode ser titular sim, ele pode ganhar titularidade, vai ter que batalhar para isso, mas pode sim. Vamos mais uma, Tiago Garcia, fala Baldass, a minha pergunta é a seguinte, tu acha que teria algum jogador do Cruzeiro que pudesse fortalecer o time do Inter e será que o Inter tentaria alguma investida? Tem dois jogadores do Cruzeiro que me serviriam, mas que hoje são muito caros, o Robinho e o Rodriguinho, são dois jogadores que tinham um salário exorbitante no Cruzeiro, se eles tiverem a noção de que tiveram um ano horroroso e que tem que baixar mais da metade esse salário deles, me serviria, acho dois jogadores bem interessantes. Mais um, Victor Lucas, fala Baldassos, sobre Marcos Guilherme tem canais afirmando que a sua contratação está certa, não, não está certa Victor Lucas, Marcos Guilherme está próximo de acertar com o Inter, tem um encaminhamento importante lá com o Aueda, o seu clube da Arábia, de salário com o jogador, mas certo não está ainda. Marcos Guilherme, atacante de lado de campo, foi muito bem no Atlético Paranaense no São Paulo, muito bom jogador, pode acertar sim, mas não está certo ainda. Mais uma, do Fê Parker, explica a situação do Pégolo neste ano, será reserva entrando pouco, será utilizado, titular, o que tu sabe sobre isso? Vai depender muito do desempenho dele, mas o encaminhamento para o Campeonato Gaúcho, não só dele, como dos meninos que aparecem, é jogar o Gaúcho, cara, fevereiro, é um mês que nós temos quatro jogos de eliminatórias de pré-libertadores, então no Gaúcho, velho, vai ser os guri, vai ser os guri, aí vai jogar um mês inteiro de Campeonato Gaúcho, eu acho que no Gaúcho eles vão aparecer bastante. Negrescando, Eduardo Cudê pode ajudar na vinda do Nátio Fernandes para o Inter? Qual a possibilidade de isso acontecer? Negrescando, tem duas coisas que eu acho que por ser o Cudê o técnico do Inter pode ajudar na vinda do Nátio Fernandes. A primeira, é um argentino e os argentinos se sentem mais confortáveis indo para lugares em que argentinos comandam, tá? Natural. E segundo que o Cudê, ele é amigo do empresário do Nátio Fernandes, o empresário do Nátio Fernandes foi auxiliar técnico do Cudê lá atrás, no Rosário Central. Estão percebendo? Então, pode ajudar sim. Mais um. Gabriel Game Silva, qual foi o melhor time do Inter desde 2006? Cara, para mim o melhor time do Inter da história, eu vou repetir, para mim o melhor inclusive que o Inter da Dega de 70. Que eu até não vi... Não quero gerar discussão aqui, mas para mim o melhor time do Inter da história é o Inter da Sul-Americana de 2008. que tinha do meio para frente o Sandro, o Guinha Azul, o Nilmar, o Alex. O Tyson era reserva ainda, não tinha começado a jogar. O da Alessandro, aquele para mim é o melhor time do Inter de todos os tempos. Tá bom? Mais um. Baldasso, do Rogério Versoza, não é um pouco arriscado enxugar demais o grupo levando em conta o calendário que temos pela frente? É. É. Porque nós temos muitos jogos. Nós podemos bater o recorde de jogos na temporada, é arriscado. Mas que se corra um risco. Se o Kudê que ia trabalhar com um grupo menor e acha que consegue perceber melhor o grupo, dar mais oportunidades para todos assim, que seja assim. Mas tem razão nisso. Tem razão. Eduardo Peixoto. Não, Eduardo Poleto. Existe chance do Internacional contratar o Tiago Galhardo do Ceará, já que o Inter cedeu o Charles. Pode aliviar um pouco? Podiam aliviar um pouco. Pode. O Inter tem interesse no Eduardo Galhardo. O dirigente executivo deles lá é o Macedo, que foi diretor executivo do Inter aqui também. Tem boa relação. Não só o Charles, que foi vendido para lá. O Klaus, o zagueiro, está indo para lá também agora. Então tem chance do Galhardo jogar no Inter, sim. Tem chance, sim. Mais uma. Baldasso, da Camille Medeiros. Qual a possibilidade real do Arangues jogar no Inter já no começo de 2020? Bom, o Arangues já está podendo assinar pré-contrato. O empresário do jogador estava vendo situações dentro da Europa. Falou em PSG, Inter de Milão. Se ele não estiver blefando, é muito difícil. Agora, não ficando na Europa, é no Inter que ele vai jogar. O Boca já tentou e ele já disse não para o Boca. Ele já disse que para voltar para a América do Sul, voltaria para o Internacional. Tá bom, gente? Foram 10 perguntas que eu respondi aqui. Eu volto às 11 no Top 5. Valeu. Se inscreve no canal e dá joinha agora.